Dados da Vigilância Epidemiológica de Pato Branco apontam que em outubro, 267 casos foram confirmados e uma pessoa morreu em decorrência de complicações da doença. Até o dia 7 de novembro, já são 79 confirmações. De 2020 até novembro de 2023, Pato Branco contabiliza 30.648 casos da doença e 336 óbitos. A Secretaria de Saúde de Pato Branco divulgou o cronograma de vacinação contra a covid-19. A Pfizer Baby para crianças de seis meses a menores de cinco anos, todas as terças-feiras na sala de vacina central. A Pfizer Pediátrica para crianças de cinco anos até menores de 12 anos, todas as quintas-feiras na sala de vacina central. A Pfizer Monovalente, de 12 a 17 anos, todas as quintas-feiras na sala de vacina central. E a Pfizer Bivalente para pessoas com 18 anos completos ou mais, todas as quintas-feiras na sala de vacina central. A Pfizer Bivalente, reforço para quem já recebeu as duas doses monovalentes, de segunda a quinta-feira na sala de vacina central. E todas as quintas nas salas de vacina dos bairros. E a Pfizer Bivalente, reforço para quem já recebeu as duas doses monovalentes, a Pfizer Bivalente. Grazie. Obrigado.